Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês quando vocês mudarem a marca do seu PC. Bom, eu já mudei a minha marca, né? É uma coisa que vinha no meu CD do Windows. Tá aqui, ó. Eu botei ASUS, né? Aí, tá, eu vou ensinar. Então, para você instalar, botão direito na área de trabalho, não, não é botão direito, é. Vou deixar esse link aqui, ó, na descrição. Tá aqui dentro. New Cracks. Acho que é... Pera aí, galera. Não, não. É um crack que tá no Professional. Eu não vou deixar o link disso aqui, não. Vou deixar esse link aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Link Professional. Vou compactar assim que eu baixar o negócio que eu tinha formatado no meu PC. Espelei o... o Professional, né? Aí, você dá um duplo clique. Nele. Ele vai abrir uma tela aqui. Fica assim. Aí você escolhe a marca do seu PC, por exemplo. Eu vou mudar o meu pra Acer, só pra teste. Ó. Aí, a gente... Deixa eu ver se ele não mudou agora. Acho que ele não mudou ainda, não. A gente vem aqui no meu PC. Propriedades. Deixa eu ver se mudou. Ó, mudou pra Acer. Bom, agora eu quero voltar pra... Pra marca que era. A Acer. É só você clicar lá, depois você clicar. É... Você vem fechar aqui, você vai achar o instalador também. É... Não quero. Fechei. Deixa eu estar aqui e continuar. Aí você faz isso, tudo normal, todo dia. Caso você clica aqui com o botão direito, ele volte ao normal. Você... É só clicar naquele botãozinho de instalar, lá. Aí você... Pronto, acabou. É só isso que eu queria mostrar, né? É um vídeo muito rápido. E vou deixar esses dois... Esses dois links aqui na descrição. Vou... E no 4Series vou... Upload, né? Fazer um upload. Tá. E até o próximo vídeo, né? É... Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aí no vídeo. E falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.